salve salve amigos do futebol arte estamos aqui para mais um jogo dessa vez vamos enfrentar o flamengo no jogo de volta aí jogo de volta pela copa libertadores quartas de final sorteudo veio ruim vários caras vieram evoluindo bastante aí ó simeone de la vega raul abner calegari rossi o time quase todo veio dessa forma e piscando aí para evoluir então vamos para o jogo jogo de volta quartas de final vasco e flamengo flamengo está em casa vamos de branco flamengo vai de preto com vermelho aí está o jogo de volta quarta de final da copa da copa da copa libertadores quem não deixou o like aí deixa o like não ativou sininho ative se você não é inscrito se inscreve não conhece o canal tá conhecendo agora se inscreve tem uma playlist aí dessa master liga do vasco também se pode assistir os episódios tranquilamente vamos que vamos eu quero show ou maraca né lido meus amigos é louco cachorreira aqui estádio bonito estádio do maraca o maraca tá muito bonito maraca nasce maracana a torcida vai à loucura festa da torcida do vasco festa da torcida do flamengo também jogo de volta um a zero no jogo de ida vamos ver agora o jogo de volta o que a gente consegue fazer galera vamos dar show aí vamos dar show maracanã explode de emoção maracanã olha lá é festa é festa vasco e flamengo clássico dos milhões pela copa libertadores quarta de final é o vasco galáctico da 77 partners dando show na nossa master liga dando show na libertadores dando show no brasileirão dando show em tudo quanto é competição esse tal de vasco da gama que de mas o galáctico vasco da gama tem simeone tem cotinho tem rafinha temos fucs temos graça temos rossi temos muitos jogadores temos e agora jesus pedro de la vega mal com só tem jogador top tá recheado de craque esse nosso tal de vasco da gama está recheado de craque vamos para as escalações vasco vem com o o flamengo vem com ele meio cobre tula e teixeira de ruela rené mota dourado diego vitinho gabigol e berri o nosso vascão tá bem mais forte nosso vascão galáctico vem com rossi graça fucs abney raul calegari coutinho bom dia de la vega simeone mal com então se você não deixou o like deixa o like o like é importantíssimo meus amigos aí o mito coutinho com a camisa 10 está pronto para dar o show dele nosso time tá pronto para o show olha o gabigol já tremendo na base diante do vasco galáctico vamos que vamos e vamos lá vamos lá galera que é show a galera que é gol o maraca tá lotado para ver essa quarta essas quartas de final só jogando na liberta melhor jogo das quartas sem dúvidas é isso bora rossi coloca lá no mal como era no mal com rossi a hora que o goleiro faz essa doideira e 70 botar ali aí puxa demais né acaba fazendo essa pressupada aí era o contra-ataque esse é o nosso goleiro livre aí é juiz apresente se falta tá aí o impedimento e agora sim agora vai certinho mal com isso é só ganhar mal com isso mal com vamos simeone e vamos lá e não pode dar espaço para o maestro diego hein e xixi vai juiz não deu falta não achei interessante três caras para tomar a bola do vitinho é isso que é flamengo e vasco e vamos tomar em pressão um total do flamengo nesse início de jogo quase quase o gol do vitinho e o vitinho tá mais perigoso que o gabigol e bora botar a bola lá no simeone ganha ela simeone isso simeone é brinca e é boianguia o cara joga muita bola sai do cara raul isso pancada vai com o goleiro entrega só faltou sendo um gol né é um chute aí pra dizer que a gente não fez nada com 11 minutos para não dizer que a gente assim não fez nada e temos chutezinha aí olha o toque toque horrível o toque sem classe e quase dando certo que é isso cara só bola e tudo bom demais continua assim isso vamos graça vamos graça e vamos insistir pelo canto de mal com pelo lado de mal com o coutinho a gente vai virando não simeone e deu certo ainda simeone tinha que ter invadido antes esse é o juiz cadê o penal no simeone isso deixar o gabigol sozinho só acho que o goleiro é goleiro líbero enquanto o gabigol pensava o que fazia o goleiro chegou e tirou o gabigol muito mal na partida ainda bem falta aí né seus filhos o cara entrou na maldade abner lá vem abner o que que eu mostrei com a abner vacilei e olha isso cara travado na hora na hora h na hora certa e aí é abner achando que vai ganhar face do abner só dá vasco aí olha o graça olha o graça dando onde atacante ele aparece bem olha esse meone no travessão cara jogada bem trabalhada no talento de ricardo graça o lançamento mal que o cruzou lindamente olha o cruzamento no travessão goleiro tava nela mas se vai sei lá podia ser que pode ser que batia nele entrava quem sabe vamos fux ai é fux não perde uma ixi vamos tomar ai ai é goleiro estão achando que é quem no gol achando que é van der leia aqui é roce cara grande goleiro ao arrendilho Lançamento por entre a defesa Jogada trabalhada Gol Do Vasco Malcom É o nome dele, é o nome da fé, é o nome do mito Malcom Jogada bem trabalhada E no talento de Pedro de la Vega, de Boendia De Malcom, de Simeone, olha lá Simeone foi garçom Simeone ele faz gol, mas dá a passe, marca É um jogador completo Esse tal de Giovanni Simeone Olha aí, deu de graça Para o mito Malcom Esse brinca com a sorte, hein, cara Entregando a bola Para o Malcom Calcanha Ia ser um golaço de Simeone, cara Ia ser um gol lindo de Simeone O mito Simeone, o mito, a fera Lança o Simeone Ele sabe o que faz Sabe, olha o que ele fez Fez besteira Ele sabe o que fez besteira Ele pede desculpa Ele diz que no próximo lance Ele vai meter o gol, hein Flamengo aí todo na defesa Quase todo na defesa Vasco quase todo no ataque Esse é o Vasco que a gente quer Esse é o Vasco que a gente gosta O Buendia O cara não foi na ginga de Buendia O cara não acreditou no dibre de Buendia Já dizia o filósofo Ronaldinho Quem dibra pelo dibre, pelo dibre Será dibrado Bora Que isso, Raul Valeu, cara Oxe, Malco, nem na bola foi Aí está o A0 no primeiro tempo O jogo está fácil Maracanã lotado para ver o show do Vasco Ué, Malco Está tropeçando no adversário, cara Aí é graça Aí é graça A besteira que o Graça fez O time do Flamengo está perdidão Cara, em todos os lanços Time perdidaço Olha o Malco O rebote Do Mito É Foi, foi, foi ele Pedro De La Vega Meus amigos O cara sabe o que faz com a bola O tal do De La Mito Olha lá Demole no chute do Malco Ainda bem que o goleirão soltou no lugar certo Assistência do goleiro Sai Diego e entra a rascaeta Com a lógica de deixar a rascaeta no banco De jeito titular, né Tem que ser ao contrário Ainda bem que ele não fez isso De começar com a rasca E botar a Diego no segundo Pode vir, goleiro É sua Confiança aí A confiança desse goleiro É uma coisa inquestionável Muita confiança de Ross Está em todas Vasco goleiro, líbero Aô, jogada bem trabalhada É o tic-tac do Vascão da Gama É futebol arte na veia Opa O cara ficou Ele ia levar o bonézinho ali Mas ele estava ligado Ia levar o boné de chaleira Lambreta Seja lá como você diz Eu falo mais chaleira do que lambreta Chaleirinha Bonézinho Chapeuzinho Também Nossa O chute foi horrível Ainda bem que desviou no cara lá do Flamengo Ficou menos cheio Aí você quer, né Goleiro Tanto de cara aqui do Vasco Que isso, cara Brincando na frente do Mito Coutinho Olha o Delamito Olha o Delamito No cantinho É Foi, foi, foi ele Giovanni Simeone 3x0 Massacre Massacre do Vascão Olha lá Toda hora errando gol Ainda bem que o goleiro solta os rebotes Certinho Outro gol de assistência do goleiro Vamos colocar aqui o Rafinha Para participar da festa Colocar Igor Jesus Para participar da festa também Vamos botar a Dodô Para participar dessa festa Isso graça Isso Olha o zagueiro se embananando todinho ali Pega, goleiro Nossa Quem pegou foi o Gandula Pegou meio errado Sai Gabigol Entra o Lincoln O Gabigol não resolveu O Lincoln vai resolver É, quem sabe o Lincoln faz o gol de honra Bora Dodô Está descansado Isso Dodô Grande lateral direito Dodô Mas por que o goleiro não veio É, tanto faz Simeone ganha ela Isso Simeone Show dos argentinos No Vascão Nossa Como é que eu fiz uma besteira dessa Ainda bem que já está garantido 4x0 no agregado 3x0 já E 4x0 no agregado Brinca, brinca Rafinha está descansada Olha o Rafinha Ué Rafinha Parou, cara Passa Aí está Meus amigos Gol Emiliano Emiliano Buen dia O argentino Aí está Mais um gol É golaço É gol bonito É gol de futebol arte Escapou bem ali Simeone tocou Chute perfeito Na verdade Chute não foi perfeito não Ali ele não precisava ter feito muita coisa Aí ele fez O gol Facilmente O Flamengo está fazendo tudo errado Os caras estão entregando tudo Olha a besteira que eu fiz Sem querer Acabei tocando ali Acabei dando balão para trás O time do Flamengo fazendo muita besteira Muito bom para nós É bom que a gente faz mais gol Aí, juizão Uma faltinha aí para nós, né pai? Daqui eu acho que eu faço Vamos ver Igor, Igor Nossa Tocou lá para o Tocou lá para o torcedor do Flamengo Lá do outro lado, hein Graça é difícil perder uma É isso aí Graça e Raul dando show aí Do meio para trás Do meio para frente Todo mundo dando show Ué O que é Simeone? Se embananando com a bola, Simeone Perdeu todos os combates aí Agora o Simeonito Vamos, Raul Grande, Raul É volante, maestro Maestro, volante, volante Maestro, Raul Impedido ali Se ele calçar as 38 Ele não estava impedido Como ele calça 40 Ficou impedido por Alguns centímetros O Flamengo não está fazendo gol De jeito nenhum, hein Como dizia antigamente o pessoal Na roça De jeito maneira Ia ser gol, cara O zagueiro estava esperto O goleirão tremendo na base Pipocando o goleiro Igual no escanteio Simemito Quase Acabou com a pressão Olha a batida A medida de chute Gol Raul Grande, maestro, volante Volante, maestro Raul 5x0 6x0 no agregado 1x0 no jogo de ida E já 5x0 no de volta, hein Esquisitíssimo Mas muito divertido Aí está o gol Flamengo sofrendo Uma baita Golheada Uma sonora Golheada Massacre Chocolate Seja lá o que for Qualquer adjetivo É pouco Para essa goleada Que isso, cara Era no Igor Jesus Cadê os caras? Cadê? 89 minutos Já já vai subir A placa do acréscimo 4 minutos Dá tempo de fazer 1, hein Mais 1 Para ficar 7x0 no agregado 6x0 no agregado Dá tempo de meter Mais 1, hein Vamos todo mundo Para o ataque Está bagunçado Todo mundo no ataque Já que está bagunçado Um no gol E o resto no ataque Essa é a nossa estratégia Agora, hein O Rafinha Ia ser um entre as pernas Lindo É, vai acabar o jogo Só 5x0 Tá bom Show de bola Vasco da Gama Vai jogar A semifinal da Copa Libertadores Uma sonora goleada Uma goleada épica Uma goleada histórica Um chocolate Histórico No Maracanã 5x0 Nas quartas de final da Copa Libertadores Eu fico por aqui Muito obrigado por ter acompanhado Fui E até a próxima Meus amigos Tamo junto Tchau 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 Obrigado.